O número de matrículas em creches da rede pública este ano cresceu mais de 10% em relação ao ano passado. São mais de 2,5 milhões de crianças de até 3 anos matriculadas em creches. Os dados são do Censo Escolar 2012, divulgado nesta sexta-feira. Já as escolas em tempo integral, que têm jornada estendida para os alunos, registraram crescimento de mais de 26% em relação a 2011. Cerca de 8% dos estudantes do ensino fundamental estudam nesse tipo de escola. A pesquisa completa do Censo Escolar pode ser acessada no site do Ministério da Educação.